Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estou com vocês na EJA Fase 2, hoje com a disciplina de matemática. Vamos lá? Problemas, diferentes significados, com adição, subtração, multiplicação e divisão. E como será nossa aula, professora? Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e divisão, para ampliar as estratégias de cálculo. E aí eu trago esse raciocínio para vocês aqui, qual é a proposta de resolver, de solucionar problemas? É para que vocês desenvolvam a habilidade de raciocinar, tanto fazendo exercício no seu caderno, como pensando rápido, tentando ter um raciocínio mais imediato. O que é lógica? O que é que vocês entendem como lógica? Eu trago para vocês aqui a configuração de uma imagem. Eu tenho quadrinhos com quantitativos dentro desse quadrinho, como se fosse um joguinho de dominó. Eu tinha três pedras em minha casa. Fui ao quintal e peguei mais duas pedras. Logo entendo que voltei para a casa e jutei todas as pedras e agora são cinco. Olha aqui para a professora. Se eu tenho três pedrinhas, peguei duas e voltei para a minha casa, eu peguei três mais duas, eu tenho quantas? É óbvio, é lógico que eu tenho cinco pedras. Então é basicamente esse entendimento que eu quero que vocês tenham. Um processo lógico de raciocínio e de pensamento. Vamos observar essas estratégias de elaboração de problemas aqui. Quantidade de ovos que vovô tem? Se há 16 caixas que cabem 6 ovos, em cada uma delas posso fazer 16 vezes 6, 10 vezes 6 que é igual a 60, ou 6 vezes 6 que é igual a 36. Então 60 mais 36 é igual a 96 ovos? Essa foi uma forma de raciocinar. Ou posso somar 16 mais 16 mais 16, que vai dar o quantitativo, e pensei 10 mais 10 mais 10, que é igual a 60, e 6 mais 6 mais 6, que é igual a 36. Ou seja, uma forma de raciocínio multiplicando e outra fazendo o que é um processo de adição. Que os dois vão levar a uma conclusiva de um resultado. Mas que a forma de raciocínio no processo de cálculo foram diferenciadas. E aí entra aquela condição, o que você acha melhor para você? O que é mais confortável? Qual é a sua forma melhor, mais confortável de calcular? É aquela que você se sente bem. Não é a que ninguém me determina. Você pode fazer o processo de adição, ou seja, de soma, ou também de multiplicação, para que tenha um resultado mais imediato. Há ainda 8 caixas que cabem 12 ovos. Há ainda 8 caixas que cabem 12 ovos. Em cada uma delas faço o mesmo. Ou seja, 8 vezes 12, quanto é que é? Então, mas eu posso fazer como? 8 vezes 10, que é igual a 80. E 8 vezes 2, que é igual a 16. Que então, 80 mais 16 vai dar o quê? A configuração de 96 ovos. Na outra composição, eu posso fazer também a soma, fazendo essa fragmentação de numerações e adição, para que eu chegue também ao mesmo resultado. Os ovos de todas as caixas são 96 mais 96, que vai dar a composição de 192 ovos. Portanto, ele irá vender 192 ovos. Veja só, nenhuma das formas de cálculo estava errada. Porém, eles chegaram ao mesmo resultado, é óbvio, só que por caminhos diferenciados. Trago para vocês aqui mais uma visualização de cálculo, seja com a condição da soma ou da multiplicação. Eu tenho aqui duas fragmentações de duas pedras, cada uma contendo o quantitativo de 4 bolinhas. Então, se for para a soma, eu vou somar 4 mais 4, que é igual a 8. Na multiplicação, como eu faria? 4 vezes 2, que seria igual a 8. E o total será o mesmo resultado. Então, a fragmentação dessa explanação aqui, desse conteúdo do exercício, eu peço para que vocês visualizem agora na tela. Fotografe com seu celular. E faça uma prática de raciocínio, tanto com a adição, como com a multiplicação. Para que vocês exercitem esse pensamento, essa atividade lógica de resultado. Parou? Fotografou a tela da sua TV? Vamos lá. Continuando. Mais uma atividade super interessante. Apresentando duas propostas de cálculo. Na adição e na multiplicação. Quantos lápis tem no total? E aí, cada caixinha tem um quantitativo de lápis, que são o quê? 5. Se eu tenho 3 caixinhas, cada uma contendo 5 lápis, imediatamente eu tenho o quê? 15 lápis. E aí, eu vou contar o quê? 5 mais 5 mais 5, que é igual a 15. Mas, essa multiplicação, para eu ter um resultado mais imediato, como eu poderia fazer? 5 vezes 3, que é igual a 15. E o total seria o mesmo, o resultado que seria o quê? 15, para ambos os cálculos. Mais uma vez, fotografa aqui a imagem dessa atividade, de um raciocínio de execução de cálculo, em duas propostas de adição e multiplicação, para que você também pratique. Resolver, resolva corretamente as divisões. Agora, até agora, a gente falou de adição, de multiplicação, de subtração. E agora, a gente entra na composição também de raciocínio lógico, no processo da execução também, da condição da divisão. E aí, também é super fácil, diante da forma como você vai pensar, como você vai agir diante da situação problema. Resolva corretamente as divisões. Eu tenho quantos cubinhos de gelo aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cubos de gelo. Eu tenho mais o quê? 2 copos. Então, eu tenho 6 cubos de gelo para dividir para 2 copos. Como é que eu vou fazer essa divisão? Qual será esse resultado? Se eu tenho 6 cubos de gelo e eu tenho 2 copos, qual o quantitativo que ficará em cada copo? É óbvio, muito claramente aí, que a resposta dessa situação problema no processo de divisão é o quê? Se eu tenho 6 dividido para 2 copos, cada copo irá ficar com quanto? Com 3 cubos de gelo. Ou não? Ou você acha que tem outro estilo de resolução? Reparta em partes iguais 12 peixes em 4 aquários. Olha lá. Um saquinho cheio de peixes, tadinho, tudo lá, querendo ir para o aquário. São 12 no saquinho. E aí eu tenho 4 aquários. Quantos peixes deverá ficar em partes iguais em cada aquário? Fotografa essa imagem, pense rápido e responda junto com alguém, com algum colega, com alguém que está participando, que está assistindo essa aula neste momento. Desafio. Vocês visualizaram que a situação problema aqui é raciocinar, pensar. E como é que você vai pensar para resolver a situação problema? Seja com adição, subtração, multiplicação ou divisão. É a forma com que você vai escolher para chegar ao resultado. Roberta foi passar as férias na fazenda dos seus avós. Eles criam vários animais e uma de suas pontos de renda é a venda de leite de vaca. No sábado, meu avô e meus dois tios haviam tirado 550 litros de leite. Sabendo que tio Paulo tirou 126 e tio Marcos tirou o dobro da quantidade de litros tirado por tio Paulo. Quantos litros de leite tirou meu avô? E aí você vai pensar, se meu avô e meus dois tios haviam tirado 550 litros de leite, Mas se um tirou, se um tio tirou 126 litros e o outro tirou o dobro, Quanto meu avô tirou de leite? Marque a resposta certa. Meu avô tirou 100 litros? 172 litros? Ou 126 litros? E aí esse desafio fica para você agora também. Fazer esse exercício no seu caderno. Pensar rápido também se quiser. Fazer um raciocínio lógico. Ou discutir com alguém que você está assistindo a aula agora. Grata por sua participação e até a próxima aula.